Hoje eu recebo aqui no canal o Luiz Kegnell, advogado especializado em sucessão familiar para bater um papo sobre finanças, investimentos e família. Sem dúvidas, um assunto do interesse de todos que acompanham o canal. Seja bem-vindo, Luiz Kegnell. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre direito sucessório e arranjos familiares. Como que isso pode interferir nos seus investimentos, no seu patrimônio e como que você deve lidar com essas situações ou pelo menos saber o que está acontecendo. E por isso eu convidei o Luiz Kegnell, advogado especialista em direito sucessório e que vai nos ajudar com dúvidas que eu recebo de vocês que são muito comuns aqui no nosso conteúdo. Kegnell, é um prazer receber aqui você. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo convite. E fale um pouquinho sobre você aí para a turma te conhecer, quem não te conhece ainda. Bom, meu nome é Luiz Kegnell, já estou formado na Estrada do Direito há mais de 30 anos. E a verdade é que o direito ficou tão dinâmico e tão rico que você tem que se especializar para uma área. Eu comecei na área de direito de família, na verdade. Mas hoje o direito de família, ele não consegue ficar só porta de casa para dentro. Você tem reflexos patrimoniais, você tem reflexos societários, reflexos tributários. Então, hoje em dia, o nosso atendimento é feito por mim na área de família e sucessão, mas com os meus sócios, com o escritório como um todo, com o PLKC, também abraçando os clientes de maneira que você possa dar uma visão para eles mais completa. Porque às vezes uma orientação familiar tem um custo tributário. Então você tem cada... Sabe, é um xadrez, né? Cada coisa que você mexe... Puxa de um lado, vai impactando o outro. E o direito de família tem uma curiosidade. Ao contrário de outras normas legais, que a gente está na moda, STF, a gente todo mundo virou juiz, todo mundo comenta isso, né? O direito de família, ele vai sempre atrás da sociedade. Primeiro a sociedade aceita. Evolui. Que também é uma crítica. Evolui, evolui, começam todos os comentários. E depois vem o direito correndo. Bom, então deixa eu organizar essa bagunça. Então eu acho que o direito de família é sempre vivo. E na área de família, há uma especialização que é o direito sucessório. Porque por conta das novas famílias, eu tenho reflexos patrimoniais sérios. Então se cria uma especialização apenas para as famílias. Entendi. Bom, eu queria primeiro levantar com você nesse bate-papo o seguinte. A gente tem bastante pessoa que acompanha o nosso canal aqui. Alguns jovens que estão conseguindo evoluir, juntar dinheiro. E já começam a formar um patrimônio. E também tem aquelas pessoas já com mais idade. Que também tem algumas questões ali familiares. Às vezes divorciou, casou de novo e tal. E eu queria primeiro que a gente falasse sobre que impactos existem no aspecto patrimonial. Ou a partir de que momento a gente começa a gerar algum tipo de direito nessas relações. Porque às vezes você pode ter um jovem igual, conheço vários que estão aqui no canal. Começa a juntar, sei lá, 600, 700 mil reais, 800 mil reais com 30 anos de idade. E tem lá um namoro. E aí aquilo vai evoluindo. E ele não sabe exatamente quando que aquilo já gera um direito. Então eu queria que a gente falasse primeiro dessas questões. O que é namoro? O que é união estável primeiro? Quando que se caracteriza o segundo caso? Fala um pouco disso pra gente. Nessa evolução das relações sociais, o casamento para uma parceria da população saiu de moda. Porque não precisa. Porque eu quero contestar o sistema. Porque eu não quero fazer o que os meus pais fizeram. Tanto faz. Só que isso criou uma massa na população representativa o suficiente para as pessoas se alertarem que elas têm que estar protegidas. Porque há um lado muito sério desta relação, que é a informalidade. Quando eu opto por sair do campo da formalidade e vou para o informal, eu sem perceber posso estar dando ou contraindo obrigações. Essa questão do namoro não estável surgiu muito fortemente. Primeiro, voltando lá atrás, eu acho que muitos nem eram nascidos, na Constituição de 88, quando se entendeu que era possível existir uma união estável. Porque a união estável podia ser uma base familiar. Porque antes você tinha apenas o casamento civil. Aquele que não se casasse vivia à margem da lei. Vamos lembrar que até 77 você não tinha nem divórcio. Você tinha só o desquite. Então você casava uma única vez na sua vida. Depois você se desquitava e não podia se casar de novo. Após 77, lei do divórcio e o divórcio apareceu para as pessoas poderem se casar. Tinha regras, tinha que esperar um ano, dois anos, só podia divorciar uma vez. Isso foi evoluindo para a liberdade pessoal de cada um. E essa liberdade pessoal tem um preço. Por quê? Como ela foi opção de muitos casais e havia uma demanda reprimida, porque ninguém podia se casar de novo, quando se abriu a possibilidade, muitas pessoas quiseram voltar para a formalidade. Para receber e para dar proteção. E aí você teve um volume de novas famílias. Alguns quiseram ficar ainda na informalidade. Então, não, eu não vou casar. Eu vou ficar só junto. E esse ficar junto também criou uma nova massa de pessoas, de casais, que em 2003, com o novo Código Civil, se recebeu no direito brasileiro e se regulamentou a União Estável. E aí você pegou jovens ou adultos, porque a União Estável é muito democrática. Não é só para a juventude. Tem gente que está em segunda, terceira, e você fala, não, chega de casar, só vou juntar. Então, pega todas as idades. E trouxe isso para uma regulamentação legal. E o namoro ficou ali espremidinho. Então, vai sobrando o namoro da informalidade. Acho que o primeiro conceito importante é qual a diferença entre namoro e o não-estável. Porque isso é uma eterna confusão. Namorados, primeiramente, não tem uma definição jurídica. O namoro não tem uma definição jurídica. Porque o namoro é um compromisso social. Ele é um compromisso social de querer bem. Então, eu quero bem a alguém que quer bem a mim. Então, nós somos parceiros e nós somos leais na nossa intimidade. Então, isso nos torna namorados. Que nem sempre pretenderão constituir família. Quando eu passo dessa fase e os namorados possam ter uma relação mais intensa, que não é só aquela afetiva, quando a paixão tem reflexo econômico, eu acho que eu estou saindo do namoro. Porque namorados não têm uma relação financeira. Um namorado não ajuda o outro financeiramente. Não é que é proibido ajudar. É permitido. Talvez seja até desejado, mas não é mais namoro. E quando eu caio na união estável, eu posso ter uma regulamentação do direito. E aí sim, veio o novo Código Civil, abriu um capítulo da união estável. E lá se diz que, na falta de compromisso escrito, na falta de contrato escrito, vigorou o regime da comunhão parcial de bens. E aí começam as confusões. Porque eu achava que, por ser companheiro, porque eu não assinei nada, eu não devo nada a ninguém. Mas porque eu não assinei nada, eu formo o patrimônio comum. Então, muitos casais, em todas as idades, que nos visitam para uma conversa, eles não se aperceberam de que, porque eles estão insistindo na informalidade, eles estão formando o patrimônio comum. Porque, na medida em que eu moro junto com alguém, namorados no Brasil não moram juntos. Vamos começar. Aí a gente já tem uma... Convidei minha namorada, meu namorado, para morar junto. Eu acho que a gente vai caminhar para isso. Sim, para ser possível juridicamente. A gente sempre conta causos do escritório, porque acho que enriquece para quem está nos ouvindo. Estamos agora em um litígio de um americano com uma brasileira. E, para ele, ele não entendeu que porque ele morava com ela, ele estava e não estava, porque nos Estados Unidos os namorados moram juntos. Eu falo, mas como assim? Só porque eu moro junto? É, só porque você mora junto. Porque hoje, na cultura brasileira, o morar junto cria um comprometimento. Maior do que o namorado. Embora você possa, na união estável, não morar junto. Então, vai complicando a história. Não é que só morando junto eu estou em união estável. É que se eu morar junto, eu deverei certamente estar. Mas se eu não morar, eu poderei estar. Pode ser que sim, ainda sim. Então, começa a cair uma realidade jurídica na relação de duas pessoas, que no final só queriam estar juntas. Mas eu não queria formar patrimônio comum, não quero dividir o que é meu, eu não pedi o que é dela. Poxa, mas só porque eu tenho uma condição melhor e ela me ajuda, ou eu ajudo ela em pagar a faculdade, então não é mais namoro? Talvez não seja. Eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Então, às vezes você tem aquele namorado ali ou namorada que tem uma diferença de idade, ou um já está trabalhando, já está no outro estágio profissional. Eu ia dar esse exemplo, exatamente esse. Ah, minha namorada, ela entrou na faculdade agora, eu vou pagar a faculdade dela. Já pode ter mudado a relação. Eu acho que namorados não deveriam pagar a faculdade do outro. É diferente de pagar o jantar, pagar o sorvete e tal. É social, é dentro do... É uma vida social, né? Perfeito. Quando quem nos pergunta é a moça, eu digo, puxa, isso é um cavaleirismo dele. Quando me perguntam, mas quem pagou a moça? Eu digo, são tempos modernos. Não somos iguais em direitos e obrigações? Então, hoje em dia, realmente, quantos casais os namorados não racham a conta? Normal. Ou quantas vezes ela não convida ele, porque esse empoderamento feminino elevou as mulheres numa condição econômica, ainda bem, que se torna igualitária, muitas vezes até superior do que o homem. Então, assim, quem paga, tanto faz. Mas é assim, é no trivial, né? É na viagem, é no restaurante. De maneira esporádica também. Esporádica. Eventualmente, por exemplo, eu paguei a matrícula da escola, vamos dar uma coisa um pouco maior, assim, né? Olha, eu te paguei uns meses porque você ficou desempregado, então a tua namorada vem e, puxa, pra você não perder o curso, então por três meses eu te paguei a faculdade porque você perdeu o emprego. Estamos no razoável. Mas é que isso tende a ser contínuo. A gente aprende em tantos anos atendendo casais que essas liberalidades ficam contínuas pelo carinho que um tem pelo outro. Ah, agora eu vou parar de pagar? Eu não vou parar de pagar, entendeu? Eu posso. Então, eu vou ter emprego e você continuar me pagando. E aí você começa a criar furos na tese do namoro porque há um comprometimento financeiro de parte a parte. Entendi, perfeitamente. Então, hoje, que dica você daria, o que conselho você daria pra aquelas pessoas que estão namorando ou que pensam que estão namorando para que elas possam perguntar-se a si próprias e falar será que eu estou mesmo namorando ou eu já vivo em união estável e que isso, num caso de separação dessa união, pode gerar algum tipo de direitos, de divisão de patrimônio, etc. Eu acho que os namorados têm que ver o que eles não estão fazendo. O que namorados não devem fazer para continuar a serem namorados? Namorados não são dependentes no cartão de crédito um do outro. Namorados vão ter um apoio financeiro continuado. Namorados não moram juntos. Porque são movimentos de casais. Sejam casados no casamento civil, sejam companheiros em união estável. Mas são movimentos de casais. Então, eu acho que o namoro é aquilo que... E eu posso ter namoros muito longos. Tem clientes que estão namorando há cinco, seis anos. Especialmente pessoas mais velhas, pessoas maduras, que já têm a sua estabilidade financeira, que já têm filhos de casamentos anteriores. Então, esse namoro maduro, chamamos de namoro qualificado, até ele pode ser mais longevo. Agora, quando em algum momento eu, de maneira contínua, reiterada, constante, ajudo, eu acho que você está tirando o chapéu do namorado e pondo o chapéu do companheiro em união estável. Perfeito. Kignan, muito obrigado pelo seu esclarecimento nesse primeiro nosso vídeo da série que a gente está fazendo sobre esse tema. E a gente encontra você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho